Tinha 19 dias, viu gente? Eu tô esperto, sou forte, sou bonito. Oi, gente. Esse é forte, bonito demais, gente, olha. Que lindo é esse, que eu sou lindo demais, esperto. Oi, oi, eu já tô escutando as coisas, meu ouvintinho já viu. É, meu nome é Rex. Tô brincando já, minha irmã também brinca comigo. É, eu não tenho dente ainda não, eu sou bebê. É, bebê. É, bebê de 19 dias. É, bebezinho. Dá tchau. Tchau, pessoal. Inscreve no meu canal, inscreve no meu canal e dá o seu joinha aí, pra mim conseguir comprar minha casinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.